Fui ao desce, lhe belezão, um goiço Arishita, o goiço, o goiço Fadilha, mimigo Rio O goiço, o goiço O goiço, o goiço, o goiço O goiço, o goiço O goiço, o goiço Outro O goiço O goiço Ele, will difference Just a linha Atribuição Trekkí Fadilha Onro Oh, alem, amém, amém O rei soli te o no mii tu dássana O rei soli te o no mii tu dássana Oh, alem, amém Oh, chanjame, a mozangame, da mozangame Oh, amm, 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 amm Amm, 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 am Legenda Adriana Zanotto